É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo hoje Esquila Caixas Residenciais Da EJ, Rogério Oliveira É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Fala quebra, vana, foda e representa no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Fala quebra, vana, foda e representa no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Rolezinha aleatório com a santinha do bordel Cerimônia do caralho, paparadento do ator 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 Pode a finalidade, nós já sabe qual que é Mas esse é o DJ Bilkio, caralho só lança braba É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebra-bana pode representar no cara É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebra-bana pode representar no cara É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebra-bana pode representar no cara É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Esquila Caixas Residenciais DJ Rosério Oliveira Olha a finalidade, nós já sabe qual que é Toma, limpa, limpa, limpa Mas esse é o DJ Pilk, ô Toralho, só lança braba